E não sou eu que vou fazer a faxina, madame. Eu sei, eu vou. Quem vai fazer é ele. Engano seu, madame. Quem vai fazer a faxina é a senhora. Abre aí, Jair. Mas é... Eu sou hóspede nesse lugar. É um absurdo que eu tenha... É verdade, a senhora é hóspede, a senhora é hóspede, só que hóspede do governo. O que significa que aqui, nesse lugar, a senhora está detida. A senhora está na cadeia. Não! 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 Pepe, pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Eu preciso do meu banheiro. Eu preciso das minhas roupas, do meu conhaque. Eu preciso de homem, delegado. Eu preciso de homem, delegado. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu juro. Eu juro que eu nunca mais faço nada de errado. Eu pago. Eu pago vendo tudo que eu tenho. Pelo amor de Deus, eu peço desculpas a todo mundo que eu prejudiquei. Eu reconheço a minha culpa. Eu reconheço os meus erros. Delegado, pelo amor de Deus, eu me humilho. Eu me humilho aqui no chão. Pelo amor de Deus, delegado. Meu Deus. Deixa eu sair, pelo amor de Deus. Deixa eu sair. Me tira daqui, delegado. Me tira daqui. O senhor vai ter um escravo. O resto da sua vida. O senhor nem imagina. As coisas que eu sou capaz de fazer. Eu beijo o seu dedão no pé. Eu levo você à lua, amor de Deus. À lua. Mas me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não posso ficar aqui se eu não me enlouqueço nessa gaiola. Me tira daqui. Me tira daqui, delegado. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, delegado. Levanta, levanta ela. Me tira daqui. Vamos, levanta. Levanta. Aí! Eu não nasci para lavar privada. Tudo bem. Mas eu preciso de luvas de borracha. Eu sempre dei luvas de borracha para as faxineiras na minha casa. Mas aqui não é a sua casa. Eu nunca limpei privada na minha vida. Sim, mas já sujou muitas. Eu tenho certeza, garanto. Eu não sei como é que se limpa isso. É só ajoelhar, minha senhora, como você deve ter feito muitas vezes na sua vida. Para rezar, é claro. Isso é praga da galinha preta. Ai, não. Tem uma coisa enorme, estranha aqui dentro. Ai. Qual é o animal que faz um troço desses, hein? Não interessa o animal que faz um troço desse. Interessa o animal que vai limpar. Quebrada. Como é que essa sujeira vai descer? Tá entupido isso. Ai, eu não, 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 não consigo. Eu não vou fazer isso. Não vou. Calma, calma, calma. Que a sua ficha é bem mais suja do que essa privada. Vai. Eu vou vomitar. Mais sujeira que você vai ter que limpar. Eu vou vomitar. Essa é só a primeira de várias. O quê? Tranquila, vai no seu tempinho, madame. Ah. Tchau, 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 tchau.